Música Oi gente, tudo bem por aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês Essa máscara aqui da Bistratos Que é específica para um tratamento Intensivo para cabelos Super ultra mega ressecado Ela tem proteínas para hidratar Nutrir e fortalecer o cabelo Enriquecido com a manteiga de karité Também uma ação emoliente, contribuindo para A redução das fontes duplas Em cabelos secos, desvitalizados E envelhecidos Um grande tópico que eu realmente senti Resultado de imediato Foi a questão da nutrição De tirar aquele ressecamento do cabelo Deixar o cabelo mais sofinho Mais maleável Uma vez que eu tenho tido O cabelo bem ressecado mesmo Acredito que seja por causa Da transição que eu passei Algo assim do tipo, não sei Não sei o que está acontecendo com o meu cabelo Não estava muito feliz Nem satisfeita com ele Bom, eu lavei meu cabelo normalmente Com o shampoo da Delceve Aquele da Argenina Um pretinho com rosa pink Que eu amo de paixão E apliquei a máscara Em forma de enluvamento, né? Como todo mundo já indica Aquele processo de salão E agora eu vou mostrar pra vocês Como foi a minha aplicação Depois disso, gente Apenas deixei agir por 15 minutinhos Agora, pelo menos, eu utilizei ele Ela é uma máscara super, super emolente Caso ficar por muito tempo Ela vai descer Ela vai escorrer Tá bom? Eu tô sentindo aqui Se você fizer se balançar muito forte É bem provável que ela caia É, acredito que é pela concentração de óleo E justamente a manteiga de karité Tem esse efeito É uma máscara bem, bem amarelinha E tem um cheirinho muito agradável E tem máscaras que tem um cheirinho enjoativo E ele é um cheirinho bem agradável Bem relaxante E aqui não vem indicando realmente Indicando realmente Quantas vezes na semana você deve usar Ou no mês Mas eu particularmente uso duas vezes na semana Porque o meu cabelo necessita muito de nutrição Então duas vezes na semana Eu acho que é o excelente Recomendável aí pra todo mundo Tá deixando o valor dela passando aqui na telinha A BioStrat Ela tem essa pegada de coisas mais naturais Amor pela natureza Então isso é muito bom Eu gosto muito de coisas naturais E pra contar também que ela contém o tutã Que também é um ótimo agente para fortificar o fio E ajudar na elasticidade do fio Então se você tá com seu cabelo emborrachado Com certeza ele vai te ajudar também É isso, como eu disse Já tem aproximadamente um mês que eu estou testando E acho que já tenho resultados bem satisfatórios Pra compartilhar com vocês Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou Não esqueça de deixar o seu gostei pra gente Tá bom? Um super beijo no coração Fiquem com Deus E ah, deixem aqui embaixo, gente Dicas do que vocês gostariam de ver aqui no canal Ok? Um beijinho e fica com Deus Tchau 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 Tchau